Música Esse espaço foi concebido para receber toda a estrutura tecnológica que nos foi disponibilizada pelo Ministério da Justiça Numa nova perspectiva de atuação do Estado no atendimento das emergências verificadas num primeiro momento na capital do Estado E num segundo momento com possibilidade de extensão para a região metropolitana e Vale do Cinto Uma estrutura nova aqui dentro da Secretaria, são 2 mil metros quadrados que nós aqui fizemos uma reforma com todos esses equipamentos Nós tivemos uma qualificação muito grande de servidores da segurança pública, muito especialmente da Brigada Militar da Polícia Civil Nós nos integramos, como nunca antes, com as Polícias Federais, por exemplo A Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e até com o Exército Nós estamos trabalhando juntos há quase um ano, em razão da Copa do Mundo Essa integração nós vamos continuar, até porque esse equipamento para ser otimizado Essa integração entre essas instituições é necessária São, na verdade, tecnologias de vídeo monitoramento móveis, né? São constituídas de duas plataformas de observação elevadas, de dois centros integrados de comando e controle móveis e de um imagador aéreo Deve presente caso em um indivíduo que pode estar numa mata, pode estar escondido, a gente consegue captar o movimento das pessoas aqui pela alteração de calor Para explicar rapidamente a utilização desses meios, significa que num local onde não há câmeras de vídeo monitoramento instaladas Ou quando dá ocorrência de um crime, quando dá ocorrência de uma catástrofe ou de qualquer outra manifestação Que requer atuação policial, que requer atuação da defesa civil Nós podemos dirigir essas estruturas móveis para aqueles locais E ter aqui no centro integrado, no departamento de comando e controle integrado Consciência daquilo que está acontecendo lá E a partir disso gerar intervenções qualificadas Teremos melhores condições de dar resposta aos conflitos que forem denunciados para o... encaminhados para o 190 Com mais rapidez E essa economia de tempo de deslocamento significa, às vezes, o salvamento de uma vida